No vídeo de hoje, nós vamos enfrentar uma fortaleza braba, meus manos. A gente tá querendo desbloquear a conversão de novas máquinas, então a gente só consegue isso terminando essas fortalezas. Vamos ver como é que vai estar essa gameplay, realmente tô curioso, que a gente agora já tá com um pouco mais de noção, com algumas armas já melhoradas, algumas habilidades já desbloqueadas, então realmente vai ser uma gameplay única, só bora. Vamos lá, vamos lá, que agora vai começar. Olha quem chegou aí nesse momento, muito boa a noite, a última do Tiagão. A gente tá aqui agora que a gente vai enfrentar essa fortaleza, a gente perdeu um pouco de cura ali fora, que a gente teve uma batalha com aqueles três mobs ali que ficam meio que invisíveis, né? Olha só que estranho, né? Ele já foi lagando aqui de novo, já no início, depois dessa última atualização da NVIDIA tá meio esquisito isso aqui. Porém, vamos lá, vamos lá, que agora a gente tá querendo zerar essa fortaleza pra que a gente consiga desbloquear mais máquinas pra poderem ser convertidas, né? Essa é a intenção da gente conseguir terminar essa parte aqui, ó. Peraí que eu também tenho que ter muito cuidado pra não ficar caindo, além de tomar dano, né, o dano da queda, mas é pelo fato mesmo da gente não morrer assim à tua. O próprio foi bem triste as primeiras vezes que a gente tava fazendo, sem observar as questões de cair, que acabava tomando um dano medonho, né? Isso é uma coisa boa, que já tem já umas plantinhas de cura aqui em volta. E as curas são sempre bem-vindas, sempre bem-vindas, né? Não é pouco bem-vindas, não. Só tem coisas de medicamento, isso é uma coisa boa. Aqui dentro ele já dá um mini-farm de cura, e isso sempre é algo premuroso, né? Beleza. Mais e mais aqui na frente também. Ok, vamos pegar um pouco do nosso foco. Ainda não tem nenhum perigo ainda pros próprios próximos da gente. Olha só que irado, né? Eu aqui vendo agora que o mano, o mano Criachão iniciou o Project Scars, que era até um game que a gente tava começando esses dias, né? Eu até comentei com ele, de que a gente realmente tá em dúvida. Em dúvida não, na realidade, querendo trazer ele um dia pra live, mas não pra gameplay em si, mas só pra poder bater um benchmark do Project Scars. Então, possivelmente, a gente ainda vai pedir ainda a conta do mano Criachão pra que a gente consiga fazer isso de maneira séria, né? Cara, olha só esses lags. Não sei se vocês estão vendo, eu acho que não, porque como a live vai a 60 Hz, você não sente tanto. Olha, às vezes você tá baixando ali pra mim de cento e pouco. Nossa, o que que é isso? Tá aí o famoso tirânico, tá aí o famoso tirânico, que eu lembro que o mano Andrezão tinha falado, né? Ele pode fugir dele, mas não pode evitar ele. É, ô mano, ô mano TTO. Olha só isso, cara. Vai ser esquisito da gente enfrentar esse tirânico, bastante esquisito na realidade. Vamos nesse de rapel aqui. A gente não tem pra onde correr, a gente vai ter que pegar esse tirânico mesmo sem, sem caô e sem confusão. Beleza, ó. Pegar já aqui também as plantinhas de cura. Tem já alguns animais que estão na parte de fora, ao qual a gente já pode, já marca o tirânico, marquei já o outro também lá. Parece ser um vigia. Eu vou primeiro, logicamente, tentar pegar esse vigia antes de... Antes de pegar esse tirânico. Pegando aqui já os loots que eu tô vendo em volta. E a gente vai ter que enfrentar ele, ó. Prode e que vai ser easy. Só faltou escrito embaixo, hashtag confia. Hashtag confia seria perfeito, ó. Já estamos já com as curas no máximo. São dois que tem na realidade, né? São dois vigia, já. Porém, não tem nenhum local pra gente poder se esconder, nada. Então, a gente vai ter que ficar astuto aqui, ó. Quando ele passar próximo da gente, acho que a gente consegue dar um ataque... Um ataque surpresa, ó. Não sei se esse daqui vai acabar vendo a gente. Acho que nessa distância aqui a gente consegue dar. Vem que vem, filho. Boa. Os dois foram passados ali tranquilamente. Beleza, pegamos todas as questões que tinham ali nos vigias. Eu me lembro muito bem que pra poder desbloquear essa parte aqui no meio, por exemplo, do tirânico, a gente tem que subir em uma dessas bases e tentar converter ela. Então, vamos lá. Não vai ter muito pra onde correr, não. Tirânico vai cantar. Tirânico lagado, né? Porque, nossa senhora. Que lag. Vocês estão vendo esse lag daí? Eu fiquei curioso pra poder perguntar a vocês. Vamos converter. E agora? Beleza. É agora que a gente vai ter que enfrentar ele brabo. Nossa, olha só a quantidade de vida que esse tirânico tem, mano. Gente, bem na frente dele. Será que a gente consegue, com a corda, devem esquecer de fazer um pouco dela pra gente poder ver se a gente consegue dar uma stunada nele. Sim. A gente vai ter que se esconder aqui um pouco, logicamente. Nossa, mas vai precisar de muita corda pra poder... pra poder dar algum... algum efeito nele exato. Nossa senhora. Deixa eu já pegar os pontos fracos dele. Tamo conseguindo. Aos poucos. Opa. Que lasers são esses? Boa. Tá aí, ó. Vou até pegar essa daqui que é super sônica pra poder ver se tem efeito nele. Não tem efeito no tirânico? Boa. Deu efeito nele. Boa, tirânico. Vem perdendo suas partezinhas, filho. Boa. Já conseguimos tirar ali bastantes partes dele. Deixa eu já. Sempre iluminando as partes ali dele. Tá. Eu vou pegar de novo a corda. Eu acho que a estratégia vai ser essa, hein? E tá... atrapalhando ele. Ah, tem uma arma aqui, ó. Não tinha visto essa arma até então, ah. Lança discos. Ok, ó. Ué? A gente ficou embaixo dele e ele não tá conseguindo sair. Que parada é essa? Louca, ah. Que isso, ah. É muito pesado. Agora eu entendi, ah. É muito pesado aqui o lança discos e a gente não consegue pular e nem correr, ah. Porém, tá dando um bom dano nele, ah. Beleza, ó. Conseguimos dar uns bons tiros nele. Vê o que a gente consegue fazer aqui porque ele ainda tá com o efeito da corda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que a cordinha agora vai ser o que vai salvar a gameplay, ah. Ué? A corda não tá pegando nele? Ok, sem munição. Ah, usa a Sônica. Exatamente, exatamente. Eu vou agora só prender ele de novo e eu consigo já com a Sônica já tirar mais peças dele, né. É, parece que não tá dando muito certo as cordas não porque elas não tão conseguindo prender ele direito, ah. Beleza. Ele agora tá ali no chão. Logicamente, não tem acerto crítico com ele, né. Deixa eu pegar a Sônica aqui pra poder dar já direto nele. Boa. Não tá dando mais dano nele. Ok. Deixa eu pegar já essa daqui. Que isso, filho. A gente tenta pegar essa... Tá tentando pegar aquele lança-discos ali mas não deu muito certo não, ah. Ok. Mais uma. Boa. Boa. Vem que vem, Tirânico. Vem que vem. Agora a gente pode pegar essa daqui. A gente só joga nele aqui. A gente acabou derrubando aquilo ali. Peraí. Boa. Quatrocentos e pouco de dano, rapaz. Aí sim. É agora. É agora. É agora. Só boa. E Tirânico foi triturado. Aí conseguimos aí pegar o Tirânico. Fala aí, mano. Mano, Kami. Muito boa noite. Você chegou num momento único. A gente tava numa boss fight. Távamos numa boss fight braba, mano. Nossa senhora. Conseguimos levar. Conseguimos levar o Tirânico ali. Deu até as recompensas ali. Pra gente. Nossa senhora. Ainda bem que tinha aquela arma ali do disquinho, meus manos. Que senão ia ser impossível aquela parada ali. Xiii Maria. Negócio aqui cantou, hein. Negócio aqui cantou. Obrigado pela dica ali também. Mano, o Tiagão falou. Usa a Sônica. A gente realmente usou a Sônica pra poder tirar primeiro as armaduras dele, né. E aí depois de tirar as armaduras. A gente conseguiu. A gente conseguiu dar os nossos primeiros danos ali. Tirando também as outras peças. E conseguimos fazer. Vamos lá. Vamos tentar agora então ali. Já finalizar essa parte aqui. Vamos já converter. Que essa foi bonita, hein. Tirânico lagado. O Tirânico lagado. Xiii Maria. Pronto. Informações pra me ajudar a converter mais máquinas. Exato. Quero ver quais são as máquinas que vão estar disponíveis agora, ó. Conversão Z tá disponível. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver agora. Eu tô muito curioso pra essa lista, ó. Ave Tempestade, o Tirânico e a Britadeira. A gente agora consegue converter um Tirânico, meus manos. Cês têm noção do que que é isso, né. Converter um dos bichos mais brabos do game. O Tirânico, nossa senhora. E foi bom a gente ter sido obrigado a fazer essa missão aqui. Porque a gente viu de que também não é o fim do mundo, entendeu. Todas as vezes que eu vi um Tirânico, que eu sei que é o mob principal ali do mano Tiagão. O mano Tiagão tem verdadeira fissura no Tirânico. Ele não é impossível, não. Só que uma coisa eu tenho que também comentar. A gente também foi ajudado pelo fato daqueles lançadiscos ali. Que se eu não me engano, os lançadiscos eles droparam o próprio dele mesmo. Né, você tirando ali as partes, você acaba tirando uma das armas dele. E assim, fazendo com que drope os discos. Penso eu, tá. Porque sem aqueles discos ali, ficaria realmente complicado da gente conseguir deitar ele. Inclusive, mano, calma, eu me lembrei de uma coisa. Eu te mandei lá no privado, não sei se você chegou a ver. Uma thumb que o mano André fez linda. Mais uma dentre tantas obras maneiras que ele faz pra gente. Lá no Discord. Onde vai ter o seu nome na capa, né. Realmente foi o dia que a gente jogou junto ontem. E esse vídeo deve estar saindo, não sei se é amanhã ou depois de amanhã. Ou amanhã ou segunda. Um dos dois dias, sem sombra de dúvidas, eu sei que esse vídeo vai estar sendo lançado. Porém, foi bonita aquela dali, mano, Thiagão. Mais uma vez, obrigado, tá, mano? Beleza? Boa carne.